Os dois homens presos são suspeitos do duplo homicídio em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, os dois participaram diretamente do crime. Eles são os olhos de crack, né? E assim, a discussão é uma discussão fútil, né? Por questão dessa droga. E aí, por causa do uso da droga, foi feita a subtração na moto. E a partir daí, teve todo o desenrolar da situação. Assim que receberam a informação, o pessoal da GIH, aqui de Aparecida de Goiânia, já começou a investigar. Eles descobriram logo em seguida que o casal, esse que foi encontrado morto, eles tinham envolvimento no mundo das drogas. E que, inclusive, o homem e a mulher haviam furtado uma moto dias antes. E essa moto pertencia a outros homens envolvidos também com drogas. Essa confusão toda, inclusive o assassinato dos dois, teria acontecido justamente por causa da vingança na situação da moto. Esse suspeito fez uma casinha, né? Arramou ali a Arapuca. E lá no local, essas duas vítimas foram sequestradas. A partir daí, eles foram amarrados, né? E foram encaminhados para a Serra das Areias, local onde foi feito o homicídio. Rosirene Souza Dias e Valdivino da Motamorim foram mortos na noite de quarta-feira no Jardim IP, em Aparecida de Goiânia. Os corpos dos dois foram encontrados por uma moradora da região. A senhora me disse que aqui não é muito comum à noite esse movimento. Não, não é comum vir carro de noite para o corvo. Quando vem a pessoa que vem fazer despacho no corvo, ou para banhar mesmo, não vem de noite gente aqui não. O que é estranho? O que é estranho. A senhora escutou barulho de carro, alguma coisa saindo aqui? Eu não escutei, mas o meu vizinho ali tem câmera, ele viu o carro, até a cor do carro. Segundo a mulher, vários tiros foram disparados à noite. Eu escutei o tiro, mas aqui é comum o tiro? A gente não se preocupou. Aí quando foi de manhã, eu tentei de vir pescar, fui descendo com a minha varinha e cheguei aqui e achei um defunto aqui. O homem e a mulher? É, o homem e a mulher. E a senhora conhecia esse casal, esse homem, essa mulher? Nunca vi. A polícia agora tenta encontrar o terceiro homem que também teria participado do assassinato de Rosirene e Valdivino. O dono do carro, o veículo aí utilizado para fazer o sequestro aí das vítimas, um veículo Gol branco, estamos atrás aí de inteligências para localizá-lo.